Uma grande história, Luke Flair, é o Stadon Pierce, os seguranças. O Bloodline está agora na sua cidade. Então, confereça, Pierce, e todo mundo nessa arena. Quando se trata do Bloodline, essa família manda na WWE. Nós mandamos aqui. Vamos lá, você tem que sair. Adam, só um minuto. Mas é o seu problema, cara. Você é o único que está furioso. O público que está adorando nos ver aqui no ringue. Essa gente adoraria ouvir o Semi-Uso. Essa gente adoraria ouvir o Semi-Uso. Os ursinhos. E, francamente, eu não gosto de você vir aqui com esse segurança, sentando, nos intimidar. Essa aqui é a maior dupla de todos os tempos que você está vendo. E nós vamos entregar essa mensagem. Da mesma maneira que o Kevin Owens veio e chamou o John Cena. E aí, o que você viu essa noite, é só um aperitivo. Um aperitivo que vai acontecer com o Kevin Owens e o John Cena no dia 30 de dezembro. Quando eles enfrentaram o Osso, o Honorário Semi-Uso. E o chefe da tribo, Roman Reigns. Ei, está tudo bem. Estamos aqui, de qualquer forma. Iowa, estamos saindo. Iowa, estamos indo embora. Obrigado. Sai da frente. Segurança, cai fora. Todos no vestiário. Eles são os dois. E nós somos o um. Seguranças chamados pelo Adam Peirce. Mesmo assim, Jimmy Osso, Jey Osso e Semi-Uso, como ele quer ser chamado, mandaram um recado para Kevin Owens e John Cena. O público tem demões gritando Semi-Uso, Semi-Uso. Não precisa usar o segurança ali com o peito estufado. Segurança, só... Não faz isso, estufa o peito. Olha aí, mais um ataque acontecendo de AJ Styles. AJ Styles se botando no Semi-Uso. O que é isso, Roberto Figueroa? É, o AJ Styles tomando as dores aqui do Ossi, que apanhou os irmãos Ulso de Semi-Uso. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí? Seguranças retirando Bloodline. Aqui estão nossos colegas que fazem a transmissão em inglês. Assustados de Graves, Kelly Pedram. Com uma pomada ao lado de Roberto Pinheiro. Eu acho que o Monday Night Raw, isso é para certeza. Gente, eu quero revisitar o campeonato número um contender no último ano para o Raw Women's Championship. Na semana passada tivemos a definição da desafiante número um ao título feminino do Raw. E a Alexa Bliss acabou levando a melhor. No combate, nos dois combates, aliás, para ver quem seria desafiante, aí estava o combate triplo. A Becky Lynch anulou as amigas ali da Bayley. Enquanto isso, a Alexa Bliss tirou proveito no mano a mano, conseguindo a vitória. E assim consegue a vaga desafiante número um. O problema é que depois, na hora do abraço, olha só. Sister Abigail quase que acontece. Estava em transe, a Alexa Bliss. O que está acontecendo com você, Alexa? Olha, eu entendo. Eu entendo o seu ponto, AJ. O que você quer que eu faça? Eu quero combate. Um combate eu contra o Sami Zay. Me dá qualquer combate agora. Eu vou colocar o Sami Zay contra você essa noite. Tudo bem? Tudo bem. É oficial, está valendo. Que noite, hein? Que noite, hein? Que noite para o Adam Pearce. É, ainda temos uma história a resolver. Compate valendo. Verdinhas. Muito dinheiro entre Dexter Loomis e tênis. Estou aqui junto com a Alexa Bliss e com a campeã Bianca Belair. Então, eu quero começar com você. Primeiro, parabéns pela vitória. Uma vitória. Mas, você pode explicar o que aconteceu logo depois do combate? Olha, eu também tenho perguntado a mesma pergunta, Alexa. Porque agora eu não confio em você. Eu não sei se posso explicar o que acontece agora, mas eu posso falar o que aconteceu até agora. O Bray Wyatt me sequestrou. Ele me transformou nessa versão diabólica de mim mesmo que eu não gosto. E depois ele me deixou, me deixou abandonada, tirou tudo que eu tinha e eu estava sozinho. Me deixou como se eu fosse uma louca. Então, o que eu fiz foi me transformar em uma sombra do que eu era. E eu tive que trabalhar para melhorar. Eu fiz tratamento. E depois eu voltei a ser quem eu era. Então, eu quero agora ser a campeã. Você sabe o que, Alexa? Eu ouço você. Eu ouvi você. Tenho simpatia por você. Mas você, honestamente, me espera de acreditar que você não sabia o que aconteceu. Mas você só não pode explicar essa mudança essa semana. Alexa, eu sei o que você é capaz. E eu sei o que Bray Wyatt é capaz. E eu sei que você... Olha, as pessoas falam o Bray Wyatt, mas eu não tenho nada a ver. Eu sou eu. Eu que quero ser a campeã. E eu acho que você esqueceu que eu já era campeã muito antes de você chegar aqui na WWE. E eu posso fazer isso de novo. Então, você tente. Bom, senhoritas, eu acho que nós estamos muito ansiosos para o combate. Obrigado pela entrevista da noite. Obrigado. Boa, 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 boa. O que é isso? Alexa Bliss... O que você está fazendo, Alexa? Acertando um vaso na cabeça da Bianca Belair. Você está bem? Bianca Belair. Alexa Bliss... Combate pelo título feminino draw daqui a duas semanas. Aí estão as sacolas cheia de dólares. Um combate com escadas. Esas e duas, entre Dexter Lummis e Temmis, o vencedor leva tudo! Simplesmente demais Na obrigação de vencer E devolver a grana que ele pediu emprestado pra Marise O próximo contato é o Latter Match Ou seja, quando foi feita a aposta, o dobronado não tinha dinheiro E aí Roberto, ao meu ver, cometeu um erro crucial Pediu pra esposa Já tinha pedido a primeira grana que ele perdeu Ele foi pro todo o nada Já tava dormindo na sala, qual é a diferença na sala pra casinha do cachorro? É verdade Aqui é um espirro pra quem tá gripado Exatamente Tá no mesmo chegar às 4 da manhã, 5, 5 e meia, 6, tudo mesmo já Daqui a pouco, o esquisito Dexter Lumens Contra Demis O vencedor leva a grana O vencedor leva a grana que ele perdeu E aí O vencedor leva a grana que ele perdeu E aí O vencedor leva a grana que ele perdeu E aí E aí O vencedor leva a grana que ele perdeu Transcrição e Legendas Pedro Negri